Caramba DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Caramba DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Quando ela vê o DJ, ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Tec tec, isso agressivo, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tá pingando a bunda e nem guarda no grelo É tapa na cara, pução de cabelo, tá pingando a bunda e nem guarda no grelo Então tá, putaria vai rolar 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 Esse é o DJ Lucas, vai te botar pra sentar Bota, 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 bota lá pra sentar Bota, 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 bota lá pra sentar Ei, ou, 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 oh garota, ou, falha, palha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dansar Empina a bunda e, empina a bunda e, empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Oh, 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 hahaha Caramba DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Caramba DJ, que profissão maneira Toca, bebe whisky e pega várias solteiras Quando ela vê o DJ, ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se é que isso é agressivo, não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no crelo Então tá, putaria vai rolar 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 Esse é o DJ Lucas, vai te botar pra sentar Bota, 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 bota lá pra sentar Bota, 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 bota lá pra sentar Bota, 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 bota lá pra sentar Ei, ou, 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 ou garota, ou Palé, 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 palé pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e, empina a bunda e, empina a bunda e começa a dançar Começa a dançar Começa a dançar